Há 200 anos, nascia a imprensa no Brasil. Poucos sabiam ler, mas mesmo assim, um brasileiro, Hipólito José da Costa, acreditou que escrevendo um jornal, o Correio Brasiliense, poderia mudar a dura realidade da escravidão, da dependência de Portugal e da falta de liberdade de expressão. Na verdade, Hipólito criava as bases da imprensa brasileira. Há 48 anos, nascia a nova capital. Outro brasileiro, Assis Chateaubriand, acreditou que relançando a marca Correio Brasiliense em um novo jornal, poderia contribuir para o desenvolvimento de uma cidade e mudar a história do país. A marca Correio Brasiliense ressurgia em defesa dos mesmos ideais de Hipólito, a liberdade de imprensa e o caráter transformador da informação. Hoje, nasce o Pedro. Ele ainda não sabe ler, mas uma coisa a gente já sabe. Só com muita informação, o Pedro vai poder mudar a história dele, a realidade da cidade e, por que não, o futuro do país. Por isso tudo, temos muito orgulho de comemorar a data do lançamento da nossa marca e ver que o ideal que motivou a sua criação permanece cada vez mais forte. Bicentenário da marca Correio Brasiliense. 200 anos de um ideal. Bicentenário da marca Correio Brasiliense. Bicentenário da marca Correio Brasiliense.